Fala galera, tudo bem com vocês gente? Sou de novo Mineirinho, estou de volta aqui no canal, passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago minha opinião. Esse é um canal totalmente versátil e eclético, a gente trabalha trazendo tudo o que acontece no mundo da celebridade, seja ela notícia, fofoca, informação, história, de tudo o que acontece no mundo da celebridade, a gente traz aqui para o canal para manter nossos fãs, nossos amigos e nossos seguidores muito bem atualizado. E hoje vou falar desse cara aí que dispensa comentário, Cristiano Neves. Gente, fica ligadinho que eu estou com a agenda de show do Cristiano Neves completinha e vou passando para vocês dia após dia. E hoje o Cristiano Neves tem dois shows maravilhosos em locais diferentes. Vou atualizar vocês tudinho, vou deixar o endereço certinho, quem quiser participar de um show extraordinário é hoje, Cristiano Neves. Mas antes de falar desse assunto, quero pedir a todos que estão comigo no canal aqui que nos ajudem a ir escrevendo, compartilhando nossos vídeos. Ative o sininho porque assim que eu gravar conteúdo novo e faço isso todo dia. O YouTube recomenda para vocês, comenta no canal, ao comentar vocês coletam de qual cidade, qual estado, qual país estão vendo meus vídeos, que eu vou mandar um beijo, mandar um abraço, mandar um agradecimento e a gente sabe onde o nosso trabalho está chegando. Galera, só um detalhe aí, muito importante. Não esqueça de dar o like no vídeo. O like é super importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, beleza? E os comentários eu vejo todos. Respondo, às vezes demora um pouquinho porque graças a Deus o canal tem crescido e a gente às vezes demora um pouquinho que são bastante comentários. Mas aos poucos vou respondendo todo mundo. E eu tenho comentado bastante com vocês aqui que o meu objetivo no canal aqui é chegar a 10 mil inscritos para a gente começar a fazer live. A live é o meio pelo qual que a gente vai ter condições de resenhar em tempo real. Então galera, nos ajuda aí a chegar a 10 mil inscritos porque vocês vão comentar no meu canal e eu vou ler seus comentários aqui na live. Então a nossa comunidade, graças a Deus, tem crescido bastante e vai crescer muito mais porque o canal está desenvolvendo. Eu faço um trabalho aqui, mas o sucesso do canal quem faz são vocês que assistem, que comentam, que dão like, que compartilham. E eu só posso agradecer a todos pelo carinho e apoio que vocês têm comigo aqui no canal. Beleza, galera? Então, gente, voltando a falar aí do Cristiano Neve. Ontem eu anunciei o show do Cristiano Neve. É um show extraordinário, é um show maravilhoso. E hoje, show de novo. Cristiano Neve hoje estará no Feijão de Córdia e na Jade Souza. É o primeiro show da noite dele hoje. E após esse show, na sequência, a Cristiano Neve fará também um outro show no Feijão de Córdia no Novo Varandas, no Vale do Velho. Então, dois shows excelentes pra você ir levar família, levar namorado, namorada. O show de Cristiano Neve, ele é completo. É um show extraordinário. Um talento que dispensa comentário, que é o Cristiano Neve. Um músico sensacional. E o Cristiano Neve é muito atencioso com o público dele. ele conversa com o público, a pessoa que chega um pouco mais cedo e tira foto com ele. Então, o Cristiano Neve tem uma essência que ele não perde. Apesar de ser esse cara fenômeno que é, mas o sucesso nunca subiu pra cabeça. E ele, esse cara humilde, que carrega a origem dele, a humildade. Então, é um cara amado, idolatrado no Brasil inteiro, por ser esse grande artista. E, acima de tudo, é essa grande pessoa que conquista por onde ele passa. Por onde o Cristiano Neve passa e carrega multidões. As casas não cabem. Se coubesse mais gente, entraria. Então, as casas não cabem de tanta gente que vai no show do Cristiano Neve. Então, não perca um show extraordinário hoje. E na Jade de Souza é o primeiro show e no Novo Varandas é o segundo show. Show extraordinário. Cristiano Neves, hoje ele tá fazendo dois shows por noite. Ontem fez um, hoje já são dois shows. O homem não para. O homem parece que é elétrico. Grava pra comercial, grava pro canal dele, faz shows, faz programa de TV, dá entrevista. Então, o né, tá estourado. Graças a Deus, cem por cento recuperado aqui os problemas de saúde e agora é só trabalho. E a gente fica feliz pra caramba de tá trazendo pra vocês essa oportunidade que a gente tá tendo e trazer essas notícias boas. A gente já trouxe muitas notícias ruins a respeito do Cristiano Neves, mas aqui é um canal que a gente não trabalha com fake, sim trabalha com fato. O que acontece, a gente traz pro canal aqui pra manter os seguidores super bem atualizados. Mas, infelizmente, em algum momento a gente trouxe notícias a respeito do Cristiano Neves. Triste, mas o público fiel como eles são, o Cristiano Neves, fez corrente de orações e graças a Deus o Cristiano Neves também é um cara de muita fé. Conseguiu superar e sair, porque ficou bastante tempo entubado, internado, entendeu? Passou procedimento cirúrgico, mas tudo isso são fatos que já ficaram pra trás. Hoje o Cristiano Neves tá muito bem preparado. Tecnicamente dispensa comentário e fisicamente, graças a Deus, ele se recuperou rápido e tá aparecendo agora em vídeo aí que ele mesmo tá postando no canal dele. Ele fazendo academia, correndo na esteira, tá com uma cor bonita, uma fisionomia bonita. Então o homem, graças a Deus, tá bem demais. Muito bem. Bem em todos os sentidos. E principalmente, né, saúde. Porque você pode ter dinheiro, pode ter talento, fama, seguidores e tudo isso. Mas se você não tiver uma saúde, nada vale a pena. Porque, primeiramente, Deus, nossa saúde. Mas depois, por tudo que você faz, trabalha, luta, pra você ter oportunidade de usufruir. E muitas vezes a pessoa tá doente e não pode nem se alimentar direito. Então isso é muito triste. E graças a Deus, nosso cantor aí tá 100%. 100% em todos os sentidos. Tá recuperado a saúde totalmente, graças a Deus. Não tá igual a gente trazer informação, ó. Ele tá tantos porcento recuperando, mas ainda não tá 100%. Não. O Cristiano Neves surpreendeu a todos nós. Saiu da internação, com um espaço de tão pouco tempo, já voltou a cantar. Fez um procedimento cirúrgico aqui na traqueia. Muita gente ficou preocupado. Muita preocupação do Cristiano Neves não ter mais a voz, como ele tem essa voz potente, aguda, forte, limpa. Muita gente ficou preocupada. Será que o Cristiano Neves ainda vai cantar? Ou será que ele vai cantar, mas vai perder um pouco a qualidade vocal? Graças a Deus, graças ao Pai, ele voltou igual era. Perfeito. Maravilhoso. Uma voz cristalina, excelente. Então, Deus é maravilhoso e Cristiano Neves, ele surpreende cada dia que passa, né? E graças a Deus a gente fica muito feliz de poder trazer uma notícia aqui gostosa, maravilhosa. Beleza, meu povo? Galera, fica a todos com Deus. E já de antemão, já quero agradecer a cada um de vocês que acompanha o meu trabalho aqui. Você que tá passando no YouTube aí, caiu de paraquedas no canal, continue com nós aí, dando uma força. Assiste os meus vídeos, ó. Dá aquele likezinho, aquele likezinho é de graça e ajuda muita gente aqui, que trabalha trazendo conteúdo para o YouTube. Beleza, minha galera? Gente, fica a todos com Deus. Uma ótima tarde a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.